Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, é hora que você foi visualizar o meu conteúdo aí. Desde já eu parabéns vocês aí, com a paz do Senhor para todos vocês, a família e a nossa família também. Pessoal, hoje o nosso conteúdo aqui, a gente vai estar arrancando aqui o açafrão. A gente está com uma moita de açafrão aqui em casa aqui e a gente vai arrancar hoje que já chegou o dia dela. Quando ela começa a amarelar assim e a feita a folha, porque é o ponto ideal de você estar arrancando. Então a gente vai estar, eu trouxe a paz, aqui a gente vai estar arrancando lá. E aqui, tem esse pé aqui, mostra aqui, mostra aqui, olha aqui, tem esse pé de pata de elefante aqui, a gente plantou quando era miudinho e já foi crescendo, olha só que estourou o açafrão. Então esse aqui estava lá, a gente tirou, a gente vai ver se vai entourar em outro lugar. Eu vou estar aqui arrancando aqui, o açafrão aqui, olha só. Aqui, olha, para vocês verem, olha, eu não sei como é que está, mas vamos ver, olha, a batatinha. A negra, a negra, eu já vi o mangue e chegou. Eles gostam de ficar fiscando aqui. Tem que tomar cuidado para não pegar na cabeça dela. Olha, você quer ajudar, pia, você quer ajudar? Hã? É, você quer ajudar? Olha. Você quer ajudar? Olha, olha os dedinhos dela, que bonitinho. Não, não é comer isso aqui não, isso aqui não é de comer não. Olha, olha. Olha só. Está ajudando, pô? Está ajudando? Vai. Aí, está vendo? Isso faz quanto tempo não é plantor aqui? Faz quanto tempo não é plantor? Uns quatro meses? É, um dos nossos. Quatro meses, né? Quatro meses. A gente está arrancando isso aqui, mas a gente vai replantar de novo. Lá em casa já tem bastante, né? Bonitinho. Vai aí, ó. Oi. Está torcer, olha. Olha que bonito, ó. Aí, o Mãe e a Neiva. Olha. Estou torcerando isso aqui, ó. Olha que bonito, ó. É, quatro meses, ó. Quatro meses já tem essa terceira aqui, olha que bonito. Tá vendo? As meninas estão aqui ajudando, viu? Né? Vou estar arrancando isso aqui e vou estar fazendo uma cova aqui em volta do pé de qualquer. Quero aqui. Olha. Olha que bonito. Olha que bonito. Quatro meses, viu? Quantas tem? Como a nossa família aqui consome um pouco, então isso aqui pra nós é bastante. A gente vai estar replantando de novo aqui. Dá umas batatinhas dessas, replantando dessa moita de novo. Aí, agora aqui, ó. Eu acho que eu nem vou usar, vou plantar ele de volta, em outro lugar. Ah, é? Porque já tem bastante lá, né? Tem lá. É, tem bastante lá. É, safrão. Agora aqui eu vou estar fazendo a cova aqui, agora. Não, mais dois pés pra lá. Cadê? Lá nesse... Tem que arrancar esse pé de mamãe e plantar em outro lugar. Vou dar ele? Eu deixaria ir ali. Ah, eu acho que ele ia ir ali na minhoca. Olha esse também. Um pé só, hein? Olha aí, um pé só, hein? Oi, só que lindo. Oi, que lindo. Oi, que lindo. Olha. Tá vendo? Muito bonito, hein? É um pé só, hein? Nossa, fã. Vamos ver esse outro aqui. Olha o som também. Olha aí. Olha. Olha. Você viu? Bonito? Que negócio. Bênis a Deus, olha. Quanto, 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 quanto. Quanto, quanto mesmo. Tá parecendo minduinho. Ah, é verdade, né? Olha que lindo. Dá um meio aqui, ó. Dá um meio aqui, né? Agora é só isso. Agora é só fazer a cor. Mas faz a cor mais longe, né? É. Tira esse pé de mamão daí. Não, deixa eu ali. Não, ele tem que sair daí, senão ele não tá fazendo muita... Olha aqui a filmagem que eu tô fazendo aqui. Tem que ter volume aí. Você pôr de longe, eu acho que você vai ficar aí agora. Põe a água, tira o pé de mamão daí. Vamos prontar o pé de mamão pra lá. Não? Não, o pé de mamão tem que ser aí, não sei. Não pode ficar aqui, não. Não dá nem qualquer um, não. Vamos prontar o pé de mamão. Pois é. Vai ciscar tudo a cola. Não tem problema que se pisca não? Não tem problema que se pisca não? Não dá para fazer melhor. Não dá porque é mais sujo. A raiz dele é mais grande. Olha o sal. Tem foro na ideia também. Pessoal, eu fiz essa cova aqui em volta do coqueiro. E a gente vai estar adubando agora. Ponhando um pouquinho de uréia e um pouquinho de adubo. A cova como é que ficou? Está vendo? E aqui ó. A gente estava com uma praga aqui. Eu ia passar veneno. Mas a gente começou a observar aqui. A gente achou um gafanhoto. E achamos um ferrador aqui. E a gente tirou ele daqui. Tirou e jogou fora. Pode ver. Ele estava comendo tudo aqui. Então não vai precisar passar veneno. A gente já achou eles já. A gente achou e tirou daqui. Não tem mais nada. Mas a gente toca pra dar uma vista lá. Então é chamada de totes. Todos os alab alimentos. 건데 são agora. E a gente, pessoal do que temos sempre que ir atrás. Para as coisas do que nós Nikolão... Foi então e a gente agora. Vamos vamos lá. Hoje assim caminamos ao nosso instalo. Não vai precisar outros aqui? só que agora no coqueiro eu fiz a cova em volta dele aqui a gente vai pôr sal grosso aqui agora muita gente comendo pôr sal grosso no peste coqueiro ele dá água no coco bem sadio, bem doce então a gente tá pôndo água aqui agora eu já fiz essa cova aqui tirei as mudas aqui do pé de açafrão que tava aqui em volta tirei as mudas aqui do pé de açafrão que tava aqui em volta fiz a cova aqui agora eu vou pôr o adubo aqui que é o 4148 e também vou pôr o sal grosso aqui gente, deixa um comentário aí o sal grosso no pé de coqueiro pra que que serve eu tô pôndo porque todo mundo fala que é pra pôr e a maioria das pessoas fala que põe vocês sabem pra que que serve o sal grosso no pé de coqueiro? é verdade mesmo que isso aí tem alguma utilidade porque enfim isso que é o sal grosso no pé de coqueiro você que curte esse coco aqui a gente fala que é coco baiano então coco da Bahia pra que que serve eu não sei pra que que serve o sal pro pé de coqueiro você que cuida aí então deixa eu comentar aí você que conhece alguém aí que põe a sal deixa eu comentar aí embaixo pra que que serve o sal pro pé de coqueiro aqui é a jabuticaba aqui é o outro pé de jabuticaba todo dia a gente põe um pouco d'água aqui pra tá manter úmido um quatro litros cinco litros d'água aqui a gente põe todo dia se põe bastante bastante a gente não vence né então todo dia você umedecendo aqui ó aí ó pegar um pouco ó eu venho aqui aqui ó coloquei esse cano aqui aí eu pego e enche ele aqui ó esse cano aqui é lá na raiz aí a gente ó agora eu vou tomar um pouquinho em volta pra tá amedecendo a raiz e aquele cano lá aquela água desce lá embaixo na raiz dele esse aqui também logo logo ele vai dar vou dar uma olhadinha aqui só pra vocês verem quando a gente mole que parece mais quer ver ó ó logo logo ele vai tá dando fruto olha aí ó as coisinhas aqui ó é tudo broto que vai sair flor olha isso tem hora que parece que vai sair flor tem hora que parece que não vai não sei se é época de abuticaba agora também olha aí ó tem umbiguinho aqui é tudo é onde vai sair a flor deles olha esses três aqui tá vendo ó três ibiguinho aqui ó tem um monte tem um monte deles tem esse pé de mamão aqui também eu jogo um pouquinho de água no pé dele mamão aqui é mamão má a semente dele a flor dele né semente não é a flor daquele não ó ele já é ó a mamão fêmea eu acho que é mamão papai tá bonito né tá bem verde ó a minha esposa jogou adubo nesse dia agora isso aqui ó pra ele ficar pra ele dar dessa forma aqui ó você tem que apodar ele que fica um pau ali eu puxei na internet aí ele faz isso ele poda no tá abaixo da flor aqui ó poda ali corta ali amanhã eu vou tá fazendo isso aí vou cortar ali vou tá ficando um pau lá eu fiz uma ali ó na frente aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ó a muda lá aqui ó vou tá mostrando pra vocês aqui também a muda que eu podei tá vendo ó é mamão macho aí eu podei falar pra mim que ele vai ficar fêmea vamos ver se vai mesmo olha aqui pra vocês tá vendo ó aí ó ele faz assim ó roda e fince esse pau aqui ó não na abaixo da flor não tava dando flor era esse que era mamão macho então eu cortei aqui e fiz uma cruz aqui tá fato e finquei esse pau aí agora eles falam que vai sair o broto aqui e já vai ficar fêmea quero ver se vai mesmo se ficar vou tá mostrando pra vocês aí e aqui ó tem outro aqui também era macho aí ele tá dando flor macho aí que eu fiz eu fiz aí também o corte ali ó e finquei esse pauzinho aqui ó tá vendo vamos ver se também se ele vai brotar agora esse aqui ó até agora não soltou flor não se soltar flor macho também eu vou fazer a mesma coisa agora aqui vou tá mostrando pra vocês aqui olha aqui esse aqui ó aí ó esse aqui ó ele tá dando macho tá vendo esse caixão esse caixo comprido aqui ele dá uma mãozinha curtinho só que eu tava pensando de cortar ele aqui embaixo aqui ó vou cortar ele aqui embaixo aqui e vou tá fazendo isso aí porque aí a brota dele vai vir já com o macho macho não com a fêmea aqui ó pra vocês verem aqui era macho tá vendo eu cortei aqui só que eu não fiz dessa forma aí de fincar o pau ali em cima eu coloquei essa essa garrafa de bruxo aqui pra baixo só que aí ele brotou esse broto aqui ó e deu normal tá vendo não deu macho não olha lá pra vocês deu normal é a primeira carga dele que ele vai dar agora não sei se vocês tão vendo aí tá vendo vou puxar o zoom olha lá ele não soltou macho não então esse aqui eu não tinha prestar atenção mas eu vou ver mesmo se os outros vão fazer isso aqui vai acontecer da mesma forma vou tá mostrando pra vocês também a neiva e a viu mãe já foi dormir olha eu fiz o poleiro pra elas pra elas dormir no poleiro só que elas não dormem no poleiro aí que eu fiz eu tirei o poleiro delas fora então eles costumam dormir assim ó tá vendo uma coladinha na outra aí fica de jeito assim dormindo quietinho uma coladinha na outra aí ó já é acostumado eu acho que é galinha de esse aqui eu acho que ela foi chocada em chocadeira então eu acho que eu deixei ter aqui eu tirei tudo do poleiro aqui eu tirei a escadinha que eu tinha feito pra elas ali e elas não dormem no poleiro eu queria que elas dormisse no poleiro mas elas não dormem não é acostumado olha aqui pra vocês ver aqui ó tá vendo tem um tem uma frutinha ali já figo ontem eu passei aqui o caldo abogadilhas aqui olha só pra vocês verem como é que tá oi não eu tô mostrando ó aqui pessoal eu plantei isso aqui era onze horas tava tão linda olha só pra você ver que a 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 olha só que fizeram com a onze horas tem como olha acabar com a minha onze horas olha só arrancar tudo jogar no chão e elas descobriu aqui porque eu tinha colocado no alto aqui olha o marri aqui tá vendo marri aqui esse vaso aqui pra ficar alto do chão mas mesmo assim ela subiu aqui descobriu o vaso aqui né e fez a arte aqui ó acabou com a minhas onze horas muito safadinha as duas a viu mãe e a neiva olha só pra vocês verem que coisa linda tá aqui ó ó tá vendo ó que lindo que tá tá a gente assim olha meu Deus do que que benção né olha que benção tá carregado aqui pessoal vou tá terminando esse vídeo aqui agora vou terminar esse vídeo e encerrar ele aqui com a paz do senhor pra todos vocês a família de vocês todos né e a nossa família também com essa linda flor aqui ó formada no coração ó tá vendo não sei se dá pra vocês ver pra mim aqui ó eu no meu modo de ver eu tô vendo que ela tá assim no formato do coração ó então fica aí pra vocês aí um abraço de Deus aí pra vocês né a benção dele também pra vocês pra sua família e pra nossa família também beijo pessoal com Deus viu esse coração aqui pra toda sua família coração de Deus pra vocês tá um abração fique com Deus até o próximo vídeo muito obrigado de ter ficado aí até o final do vídeo tá não esqueça de compartilhar deixar o seu like e também deixar o seu comentário abração beijo fui tchau 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 tchau